Olá, vamos falar aqui de um instrumento novo aqui ó, como se você tem problemas aí de renite, alergia, bronquite, problemas alérgicos respiratórios aí né, tem um produto legal aqui ó, é o Ricari aqui ó, é um termômetro e grômetro digital, ele vem com relógio, tudo mede temperatura interna e externa tá gente, aquele mede aqui a temperatura interna, aquele mede a temperatura externa e tem uma carinha feliz aqui, ele usa um algoritmo aqui que quando ele tá a umidade boa e as temperaturas boas né, aí ele usa um algoritmo que faz uma carinha feliz e uma carinha triste tá bom, aí aqui é o manualzinho dele aqui ó, que vem né, é um produto importado mas nós distribuímos a marca aqui tá, aí vem os dados aqui, como setar o relógio, tudo né, deixou ele fisicamente ó, a carinha feliz aqui né, os botões de ajustes né, tá, produto de alta qualidade né, e acabamento, vai com nota fiscal e garantia tá, aí segue um outro também ó, e a carinha tá feliz aqui, e eu liguei uma aqui na prática pra gente ver como é que é ó, ele tá ligado aqui ó, aí ele tá com a temperatura diferenciada, ele vai com cabo externo aqui ó, de 3 metros né, aí eu liguei aqui na saída do cooler do laptop aqui ó, pra gerar um desequilíbrio na temperatura aqui né, aí é um cabo de 3 metros né, e ele ligado aqui ó, ele usou a relação aqui ó, a temperatura né, tá boa, tá muito frio nem muito quente né, a umidade ó, 64% fez uma carinha feliz, o relógio aqui eu liguei aqui agora né, tá dando, aí ó, ele ficou alternando né, dia e hora, mês e ano né, aliás dia e mês e a hora, é isso aí ó, produto de alta qualidade, espero que tenha ajudado aí tá, sua decisão aí ó, muito bacana, prático né, vendemos muito por hospitais, clínicas né, onde é crítico né, o ajuste de temperatura, a incrível que pareça bem, quem gosta de vinhos também compra bastante né, pra manter a ideia galera no equilíbrio, pro efeito de umidade e temperatura né, e é isso aí ó, produto bacana, ideal, compacto né, deixa eu aperto no smartphone aqui pra você ver ó, não é muito grande, e é isso aí, espero que tenha ajudado aí tá, terminar com uma carinha feliz aqui, é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí. Curta o nosso canal aí, se gostou aí tá bom, sempre novidades aí pra poder ajudar. E aí